Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A Polícia Federal prendeu Regis Fischner, ex-chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral e o coronel da PM, Fernando França Martins, acusado de ser o operador financeiro do ex-secretário em nova operação da Lava Jato, no Rio. Esta não é a primeira prisão de Regis. Ele foi preso com mais quatro pessoas em setembro de 2017, em outra operação da Lava Jato. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal por ter recebido 1 milhão e 500 mil reais em propina, quando comandou a Casa Civil, entre 2007 e 2014. As investigações apontam que, além desse valor, ele recebeu 4 milhões e 350 mil reais. Os procuradores afirmam que Regis tinha amplo poder na hierarquia da organização criminosa liderada por Sérgio Cabral. A Defesa Civil do DF está vistoriando as famílias que moram abaixo da barragem do Lago Paranoá. O objetivo é orientar essas pessoas sobre os procedimentos a serem seguidos em caso de alerta de risco com a barragem. O trabalho é preventivo e foi motivado pela tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, onde uma barragem da Vale deixou centenas de vítimas e desabrigados. Nessa segunda-feira, dia 18, a Defesa Civil vai fazer o teste das sirenes instaladas para alertar os moradores em caso de perigo. Depois dos testes, o órgão vai se reunir com os moradores para combinar pontos de encontro seguros nas margens do rio Paranoá, para onde os moradores devem ir em caso de rompimento da estrutura. Este é o Centro Educacional 1 da Cidade Estrutural, periferia do Distrito Federal, com índices altos de violência. A escola está em área de vulnerabilidade social com baixo desenvolvimento humano. A nota do colégio no IDEB, o indicador de qualidade da educação, cresceu nos últimos anos. Chegou a 4,7, mas ainda assim não atingiu a média nacional, que é de 5,8. Junto com o Centro Educacional 1, outras três escolas do DF com essas mesmas características experimentam desde a última segunda-feira o modelo de gestão compartilhada, onde educadores e policiais militares trabalham em conjunto, mas com responsabilidades diferentes. A ideia é manter a autonomia dos professores dentro da sala de aula, sem interferência na grade curricular, e introduzir pelo menos 22 PMs nas outras dependências da escola. A função deles é cobrar disciplina e cuidar da segurança, controlando a entrada e a saída, horários e filas. Além disso, devem ensinar valores cívicos, cantar o hino nacional e oferecer atividades extra-classe. Em contrapartida, os alunos vão ter que seguir algumas regras. Além de usar uniformes padronizados, os meninos precisam ter cabelo curto e as meninas usar coque. Legenda Adriana Zanotto